Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Dr. Luís Ribeiro, antes de mais cumprimentá-lo e cumprimentar a equipa que o acompanha e também a equipa que não o acompanha. Esta Comissão tem versado várias vezes sobre a ANAC e dizer-lhe que deve ter sido difícil ouvir muitas vezes o nome da ANAC e de quem a compõe sem ter a oportunidade de responder diretamente às questões que lhe são colocadas e portanto tem agora essa oportunidade. Relativamente à questão institucional daquilo que é o regulador e que transita de um instituto público, o Sr. Dr. referiu que se tem vivido numa realidade híbrida. Bem, a realidade híbrida é anterior à passagem a regulador e continua a ser uma realidade híbrida na medida em que o próprio regulador continua a deter funções e, digamos, competências que serão próprias de institutos públicos ou da administração pública, como por exemplo a concessão de licenças que, lá dos censos, não deveria estar concentrada nos reguladores quanto muitos reguladores deveriam regular a atribuição de licenças se não é este também o seu entendimento daquilo que deverá ser uma entidade independente e um regulador independente de stricto senso. O Sr. Dr. terá dito que hoje o regulador vive uma situação financeira desafogada e que para ela concorre o facto de haver um conjunto de receitas próprias que bastam para suprir as necessidades financeiras ou têm bastado para suprir as necessidades financeiras da ANAC. Aquilo que eu lhe pergunto é se, em seu entendimento, o setor não terá significado como receitas próprias aquilo que são receitas públicas consignadas. Porque caso essas receitas não tivessem consignadas à ANAC, se não seriam receitas públicas, em grande medida para aquilo que é o equilíbrio e até a folga financeira da ANAC, o setor terá referido o facto de haver um quadro de pessoal que não está completo e, portanto, tem havido folga orçamental no decorrer dessa falta de preenchimento do quadro de pessoal. Aquilo que eu lhe perguntava também relativamente a esta matéria, relativamente ao pessoal, é se tem noção de qual é que é a média de vencimentos da ANAC. Depois, um outro conjunto de questões relativamente à área do handling e aquilo que eu lhe queria perguntar é se entende que a ANAC tem exercido todo o conjunto de competências que lhe são cometidas pela lei na área do handling e se aquilo que nos é feito chegar de forma constante e permanente relativamente a alguns abusos por parte de operadores de handling quanto à utilização, digamos, abusiva nas licenças de self-handling. Se isto existe, se tem sido objeto de uma fiscalização permanente e atenta por parte da ANAC e se o mercado não está, digamos, em risco pelo facto de haver companhias que utilizam licenças de self-handling hipoteticamente de forma abusiva, colocando também em causa a livre concorrência quer na área do handling, quer na área dos operadores de aviação. E, portanto, se isto não faz com que o mercado se comporte de forma disruptiva. Relativamente à privatização da ANAC, peço desculpa, à privatização da TAP, o papel da ANAC é subejamente conhecido, decorre da lei e aquilo que eu lhe pergunto é que, na sequência da sua resposta e da sua intervenção, o Soutor terá referido por diversas vezes o encerramento da operação de privatização, aquilo que se chama o closing da operação. E aquilo que eu lhe pergunto é se o closing da operação não se verifica única e exclusivamente depois do parecer da ANAC. Ou seja, se esse é o entendimento que previamente ao parecer da ANAC já existe um closing da operação. Quanto aos pareceres emitidos pela ANAC, foram aqui referidos um conjunto de factos que mereceram o comentário e a resposta do Soutor e aquilo que eu lhe pergunto, em pormenor, é se no parecer que levou, no último parecer, primeiro se esse parecer é considerado vinculativo ou não, se esse último parecer é considerado vinculativo ou não. Essa é a pergunta que eu lhe deixar e depois gostaria que o Soutor trouxesse a esta comissão os pormenores que levaram à ANAC a descer aquele conjunto de reservas que estão vertidas naquele parecer. E se há posteriori ou na decorrência daquele parecer, tendo em conta a nova reformulação da privatização da TAP, se a ANAC tem em consideração exatamente os mesmos fatores ou não que levaram àquele conjunto de reservas. E pergunto-lhe isto pela seguinte questão. É que muitas vezes é dado a entender que aquilo que levou à reformulação do primeiro acordo de privatização da TAP é um novo processo de privatização e, portanto, nesse sentido, gostaria também de perceber qual é que é o entendimento da ANAC. Se é um processo ab início ou se é um processo feito na sequência do primeiro processo de privatização. Muito obrigado.